O projeto de renegociação das dívidas dos estados ainda não chegou ao Senado, mas governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram ao presidente Renan Calheiros dizer que não ficaram satisfeitos com o acordo para aprovar a proposta no Congresso. Eles querem mais fontes de receitas. Operação de crédito diferenciada, renegociação da dívida renegociada e o Rio de Janeiro, por exemplo, está numa situação de calamidade. Se o Rio de Janeiro recebeu, por que outros estados não podem receber também? A renegociação das dívidas é um passo importante, mas ela atende de uma forma muito maior alguns estados do Sudeste e do Sul e atende muito menos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que têm demandas e têm necessidades muito grandes. O que precisamos é de equilíbrio federativo. Não dá para desequilibrar a federação na crise porque isso gera instabilidade. E o Brasil é um só. Ou sairemos todos juntos ou ficaremos todos juntos também na crise. No plenário, os senadores do Nordeste prometeram obstruir a votação do projeto se não conseguirem o mesmo tratamento dado pelo governo federal ao Rio de Janeiro e a outros estados do Sudeste e do Sul. Numa federação de 26 estados, o Distrito Federal se contempla exclusivamente 4 estados que terão grandes vantagens. Os outros não terão grandes vantagens. Então não há como esse Congresso Nacional ou o Senado Federal aprovar uma matéria dessa natureza. O projeto no que diz respeito à renegociação das dívidas está cometendo uma grande injustiça com os estados do Norte e Nordeste. Na medida em que, como já foi dito aqui, que esse projeto de lei simplesmente fecha os olhos para as disparidades regionais. O presidente Renan Calheiros, que queria votar o texto como viesse da Câmara, concordou com as reivindicações e prometeu negociar com o presidente interino, Michel Temer. O presidente ficou de analisar um a um aqueles pontos, já conversou com o ministro Meirelles e o Senado, o Senado quer colaborar nessa construção. É importante que todos conversem em torno da necessidade de se preservar o equilíbrio federativo e não mexer na questão fiscal que já está bastante deteriorada.